Olá, pessoal, amigo dos domingos, do meu cafezinho da hora, que hoje vai ser rapidíssimo, porque eu estou saindo de férias, vou passear durante uma semana, comemorar o aniversário de meu marido e comemorar uma ida à Espanha. Tô louca pra chegar lá. Estudei lá durante algum tempo e tô com muita saudade de lá. Então, tô falando com vocês, a pena, pra dizer a vocês que domingo que vem eu estarei aqui para mostrar a vocês como eu trato da minha casa. Tudo que eu boto nela, a vela acesa, não vou contar, não, vou deixar pra próxima semana. É o seguinte, e vou entregar a minha casa hoje, na hora de ir embora, a esta pimenteira que aí está. Olha que linda a minha pimenteira. Ela que vai ficar na porta da minha casa, tomando conta de tudo aqui dentro, porque pra mim é o meu paraíso. Uma das coisas que eu mais adoro no mundo é a minha casa. E essa pimentinha, pimentona, vai tomar conta dela enquanto eu estiver fora. Tomando um cafezinho, eu tenho que dizer a vocês que, antes de mais nada, eu estou super ressacada. Eu estou de recrata da manifestação de hoje daqui de Braga, que foi um sucesso. Até boneco do capiroto teve. Foi muito boa e feliz, porque também no Brasil, o meu país, todo mundo foi pra rua, fora Bolsonaro, o genocida, pedindo vacina, pedindo tudo. Eu fico preocupada por que as pessoas não pedem comida, porque o problema é o seguinte, a miséria nesse momento no Brasil deve estar superando tudo o que a gente já viu até hoje, principalmente no Nordeste. Então, gente, a ressaca vai ser uma viagem gostosa. Estou indo totalmente despreocupada da vida, não quero nem saber. Aliás, pra falar a verdade, já tranquei desde ontem a minha cozinha pra nem água beber. Começo, estou tomando esse cafezinho aqui com você, uma xicrinha, porque eu vou tomar café já lá fora, na pastelaria aqui embaixo da minha casa. Gente, um beijo enorme, uma semana maravilhosa, que espero que seja tão boa quanto a minha. E até domingo que vem, com certeza. Pra vocês todos, um grande beijo.